E disseram que ela foi vista com outro Num fustão preto pela cidade a rodar Vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Ainda há pouco eu mesmo vi o fustão E os dois juntos se desmanchando de amor Fustão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprende a matar Fustão preto, com o seu rombo maldito Meu castelo tão bonito Me disseram que ela foi vista com outro Num fustão preto pela cidade a rodar Vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Ainda há pouco eu mesmo vi o fustão E os dois juntos se desmanchando de amor Fustão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprende a matar Fustão preto, com o seu rombo maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Você fez desmoronar Fustão preto, com o seu rombo maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Tudo certo para o nosso casamento Tanta gente na igreja esperar O relógio já marcava cinco horas Muita gente entra embora E ela nada de chegar Foi aí que alguém veio me avisar Vejam só como o castelo se desfaz Uma moto foi embora da cidade Que em infelicidade ela foi sentada atrás Uma moto foi embora da cidade Que em infelicidade ela foi sentada atrás Motoqueiro E destino traisfeiro Que destruiu meu coração Pois trocou o meu cuscão Pelo amor de um motoqueiro Motoqueiro E destino traisfeiro Que destruiu meu coração Pois trocou o meu cuscão Pelo amor de um motoqueiro Tudo certo para o nosso casamento Tanta gente na igreja a esperar O relógio já marcava cinco horas Muita gente indo embora e lá nada de chegar Foi aí que alguém veio me avisar Vejam só como o castelo se desfaz Uma moto foi embora da cidade De infelicidade ela foi sentada atrás Uma moto foi embora da cidade De infelicidade ela foi sentada atrás O toqueiro, que destino traiçoeiro Destruiu meu coração, costruiu meu puxão Pelo amor de um toqueiro O toqueiro, que destino traiçoeiro Destruiu meu coração, costruiu meu puxão Pelo amor de um toqueiro O toqueiro, que destino traiçoeiro Destruiu meu coração, costruiu meu puxão Pelo amor de um toqueiro O toqueiro, que destino traiçoeiro Destruiu meu coração, costruiu meu coração, costruiu meu coração Obrigado.